Bom dia! Bom dia pra você! Bom dia pra você que está ouvindo, assistindo o Alves Júnior aqui. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela amizade. É muito bom estar aqui com você e eu agradeço o carinho dessa amizade tão legal que a gente desfruta todos os dias. E eu digo sempre que o dia de hoje é o maior presente da sua vida. Quando você recebe de Papai do Céu esse dia maravilhoso, ao abrir os olhos, recebe esse dia maravilhoso, você tem a missão de ser feliz. Ser feliz pra fazer as outras pessoas felizes. Quando você é feliz, as outras pessoas também são felizes. Primeiramente, você tem que ser feliz pra poder fazer as outras felizes. Tristeza não paga dívida, ainda deixa dúvidas. Vai ser feliz, né? Seja feliz em todos os momentos da sua vida, com todas as dificuldades, obstáculos, seja feliz. E não esqueça de que a pessoa que está do seu lado, ela é muito importante. Não esqueça de dizer a ela o quanto ela é importante na sua vida. O quanto ela faz falta pra você. Diga isso a ela, o quanto ela é importante na sua vida. Filho, marido, amigos, mãe, pai. Diga a elas antes que seja tarde. Contei aqui uma história, acho que tem gravada aqui, Flores Raras, uma mensagem bonita que diz assim que um pai, ele muito amoroso com a filha, e a filha tinha uma família bonita, só que ela não tinha tempo pra família, pros filhos, pro marido, pra casa. A vida dela era só trabalhar. Ela pensava em só ganhar dinheiro e esquecia da família, esquecia dos amigos, esquecia das pessoas mais importantes na sua vida, que são únicas. As pessoas que estão do nosso lado são únicas, são pessoas únicas, não existem outras. E o pai, vendo isso, ele deu uma flor pra filha muito rara, que em lugar algum ela ia encontrar outra. Somente aquela flor, somente aquela flor. Ele pegou, deu aquela flor pra filha e disse, filha, cuida com todo carinho dela, porque em lugar, em parte nenhuma do mundo, você vai encontrar uma outra flor como essa. Ela é rara, ela é única. Então, dê a ela amor, regue ela todos os dias, converse com ela de vez em quando. Não esqueça dela, minha filha, cuide dela com todo carinho, porque ela é única. A filha, nos primeiros dias, cuidou com carinho, regou a planta, a flor. Ela ligou, pai, essa flor, eles dão um perfume tão gostoso aqui em casa. Poxa, muito gostosa. Pai, muito obrigado pela flor. Então, aí, passado algum tempo, a filha passava, a flor estava lá. Ia pro trabalho, a flor estava lá. Ela ia se esquecendo da flor. Até que um dia, ela ligou pro pai, chorando. Pai, a flor morreu. Pai, o que eu faço agora? A flor morreu. E o pai, muito amoroso, disse a ela, filha, essa flor é única. Não existe outra em lugar algum. A flor é única, ela é o único exemplar. Assim como a sua família, ela é única. Seus filhos, seu marido, seus amigos, ela é única. Ela morreu. Assim é a vida, gente. A gente deixa de cuidar da família da gente, esquece. Elas são únicas, são pessoas únicas. Não existem outras. Então, aproveite o dia de hoje e diga pra alguém que você, viva com você, alguém que você tem contato, o quanto ela é importante na sua vida. Não esqueça disso. E seja feliz. A meta hoje é ser feliz. Vai ser feliz. Bom dia pra você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus amigos. E não esqueça. Seja feliz. Um grande abraço. Obrigado. Ah, e o pessoal do YouTube, não esqueça de dar o like aqui. O pessoal, não esqueça de dar o like. Um grande abraço a todos. Uma ótima manhã. Tchau, gente.